O Cicobi Alto Vale completou 35 anos de fundação no dia 1º de julho de 2023 e reuniu na última quarta-feira, dia 31 de janeiro, lideranças da cooperativa e sócios fundadores para comemorar essa marca do cooperativismo financeiro na região. O encontro estava marcado para o dia 22 de novembro de 2023, mesmo dia e mês que, em 1989, ocorreu a primeira operação financeira na cooperativa, mas foi remarcado para janeiro por conta da enchente que atingiu o município. O evento aconteceu no Jardim América Casa de Eventos, em Rio do Sul, e contou com destaques de evolução do Cicobi Alto Vale nos 35 anos, homenagens aos sócios fundadores, apresentações sobre união, cooperação e prosperidade, além de um jantar de confraternização. O presidente do Cicobi Alto Vale, Pedro Lox, falou sobre o legado da instituição e fez um agradecimento aos mais de 51 mil cooperados. O Cicobi Alto Vale, ao longo desses 35 anos, ele construiu uma história aqui na nossa região e a gente está fazendo esse evento até para resgatar um pouco dessa história, por ter sido criada por 24 agricultores, pequenos agricultores, e um negócio que realmente deu certo. Então, quando a gente olha os números que o Cicobi Alto Vale atingiu, a gente realmente não tinha como não celebrar um pouco dessa história. Então, hoje, nós queremos reviver isso um pouquinho, homenageando nossos sócios fundadores, que tiveram a coragem de começar a história. Nós temos aqui as lideranças que representam os nossos 51 mil cooperados, e temos também os líderes colaboradores, também cada um que representa uma equipe, também aqui presente. Então, são três públicos muito interessantes que a gente tem aqui hoje para confraternizar com eles um pouquinho dessa história. O sócio, fundador e dono da conta número um do Cicobi Alto Vale falou também sobre a iniciativa e o desafio que foi. Criaram a cooperativa financeira na região. Olha, não foi fácil, porque assim, os bancos tradicionais, eu não vou citar, mas eles assustavam os possíveis associados que isso ia dar problema, porque... Entende? Então, nós tivemos que fazer um trabalho de conscientização dos demais sócios da Cravil, que a gente começou com os sócios da Cravil, né? Por isso que a gente começou como credo de Cravil. Então, a vantagem era isso, que os sócios da Cravil conhecendo a gente já e etc., eles aderiram, mas não todos, né? Mas, depois que a coisa engrenou e que foi caminhando e foram vendo as, digamos, as vantagens, né? Aí, a coisa engrenou e, graças a Deus, estamos aí. As projeções para os próximos anos são de ainda mais crescimento. A gente tem trabalhado intensamente no planejamento do futuro da Cicobi Alto Vale aqui na nossa região e, graças a Deus e ao trabalho e ao empenho de toda a nossa equipe, de todos os nossos gerentes, colaboradores, do nosso conselho de administração que conduz essa cooperativa, nós temos, assim, projeções muito positivas. Tivemos aí uma perspectiva de aumento de 75% no próximo triênio das operações da nossa cooperativa, tanto em numerário de ativos, quanto de cooperados. Os nossos pontos de atendimento, na verdade, nós agora estamos já cobrindo praticamente toda a região, os 28 municípios do Alto Vale. E isso, de fato, tem feito com que a gente tenha sido muito otimista diante do cenário econômico que vem se descrevendo na nossa região, porque é uma região muito pujante, uma região que realmente o pessoal acredita, acredita, investe e busca realmente a Cicobi como um parceiro para que possa fomentar os seus negócios, realizar os seus sonhos. E isso realmente faz com que a gente tenha essa perspectiva muito positiva e que faça com que, possivelmente, dentro de mais dois a três anos, nós sejamos, hoje já somos, mas poderemos ser, sim, talvez uma das maiores ou a maior cooperativa de crédito do Estado de São Catarina. Os 35 anos de fundação do Cicobi Alto Vale serão comemorados também durante as pré-assembleias em cada comunidade, onde o Cicobi Alto Vale está presente. A agenda das pré-assembleias começa no dia 20 de fevereiro, no município de Mirindoce, e encerra em Salete, no dia 9 de abril. Todos os encontros serão às 19h. Legenda Adriana Zanotto